Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! Você pode me usar! Batidão estronda! Se ela pensa que eu vou ficar calada Vendo ela dando em cima do meu homem se enganou Além de ser rapariga invejosa Copia minha roupa, cabelo, perfume e batom Hoje eu vou sambar na cara da bandida Pra ela ver que eu não tô de brincadeira Nunca mais ela vai olhar pro meu homem Porque vai lembrar do mega que arranquei na mão Rapariga, bicha bandida Deixa o meu homem e vai cuidar da tua vida Rapariga, bicha bandida Tô bebendo na tua intenção e vai ter briga Rapariga, bicha bandida Deixa o meu homem e vai cuidar da tua vida Rapariga, bicha bandida Tô bebendo na tua intenção e vai ter briga DJ Tiago de Paratybe! A mídia aceita, meu amor Se ela pensa que eu vou ficar calada Vendo ela dando em cima do meu homem se enganou Além de ser rapariga invejosa Copia minha roupa, cabelo, perfume e batom Hoje eu vou sambar na cara da bandida Pra ela ver que eu não tô de brincadeira Nunca mais ela vai olhar pro meu homem Porque vai lembrar do mega que arranquei na mão Rapariga, bicha bandida Deixa o meu homem e vai cuidar da tua vida Rapariga, bicha bandida Tô bebendo na tua intenção e vai ter briga Rapariga, bicha bandida Deixa o meu homem e vai cuidar da tua vida Rapariga, bicha bandida Tô bebendo na tua intenção e vai ter briga DJ Jojo, o rei das novinhas